Olá, muito boa noite, mais uma segunda-feira nas nossas vidas e pra nossa alegria, a minha pelo menos é, mais um dia de TVE Esportes na telinha da TVE e também ao vivo pra todo mundo pelo Facebook. Como vocês já sabem, a gente vai falar muito de futebol, principalmente deste final de semana, que não foi nada feliz para a dupla Grenal. Vamos falar também das equipes do interior, porque o Ipiranga, infelizmente, deu adeus à Série C. E tem ainda o esporte amador, o paradesporto, tem muito assunto hoje aqui no TVE Esportes. E olha quem está conosco no programa desta noite aqui no estúdio, o ex-jogador do Inter, da Seleção Brasileira, radialista Sadi Suerte. Muito boa noite, seu Sadi, obrigado pela presença. Obrigado pelo radialista. Mas o senhor trabalhou muitos anos na ponta, né? Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Então, está certo o crédito. Tem também o gremista e criador e administrador do site Cátimbeiro, o Tiago Greco. Tiago, muito obrigada pela presença. Obrigado eu pelo convite, boa noite. E ainda, pra fechar aqui o nosso timaço, o jornalista, repórter da Rádio Granal, o Diogo Rossi. Tudo bom, Diogo? Obrigada pela presença. Tudo bem, Cris? Tudo bem, obrigado. Boa noite a todos. Vamos nessa. E não esquece aí, hein? Tu aí do outro lado da telinha, também o nosso convidado aqui a participar do TVE Esportes. Pode acessar as nossas redes sociais da TVE, tem Facebook, Twitter, ou também mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na telinha. Vou esperar o recado de vocês, hein? Vamos começar então com o futebol, porque com exceção do Juventude, que venceu o Inter, todos os clubes gaúchos que disputam o Campeonato Brasileiro nas Séries A, B e C perderam nesta rodada. Começando pelo Brasil de Pelotas, que na última quarta-feira foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0. Na terceira ano, o Ipiranga foi derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e ambos estão eliminados. O Inter perdeu para o Juventude e deixou a liderança da Série B. E na Elite, o Grêmio foi até o Rio e enfrentaram o Vasco da Gama pelo Brasileirão. Mas mesmo com o time titular, jogou muito pouco. Veja aí. No estádio São Januário, sem público, Vasco e Grêmio se enfrentaram, mas não reviveram embates históricos entre os dois gigantes. Um jogo com pouca emoção, o Tricolor até chegou mais ao campo de ataque, mas nada que levasse perigo. O time carioca arriscava chutes de fora da área, mas sem muita pontaria. Até que no final da primeira etapa, Ramon descobre Matheus Vital livre na área, 1 a 0 para o time da Cruz de Malta. Antes de terminar o primeiro tempo, o Vasco ainda assustou a meta de Marcelo Groi. Na volta do intervalo, o Grêmio até que tentou, mas não acertava o gol. Quem mais levou o perigo foi o Vasco, que quase ampliou. E terminou nisso, 1 a 0 Vasco. Grêmio marca pasto e desperdiça a chance de ficar a 4 pontos do Corinthians, que também perdeu na rodada. Com esse resultado, o time segue na vice-liderança do Brasileirão com 43 pontos, mas perdeu a chance de encostar ainda mais no Corinthians, que perdeu o Clássico contra o Santos no domingo. E é o próprio Santos que encostou no Tricolor, ficando a 2 pontos do Clube Gaúcho. Tudo bem que o foco é a Libertadores na quarta-feira, mas meninos, jogando com titulares, dava para ter jogado mais, não? Vou começar com o gremista aqui, Thiago Greco. Dava para ter tido uma apresentação um pouquinho melhor, né, Thiago? Com certeza, sim. A gente, a torcida do Grêmio, até esperava uma atuação um pouco melhor, mas eu entendo a falta até de... não digo de vontade, mas o foco total é na quarta-feira, no jogo contra o Botafogo. E daí eu tento me colocar no lugar, assim, dos jogadores, de pensar, pô, um jogo sem torcida contra o Vasco, tudo bem, que aí o Grêmio ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas todo mundo sabe, e na cabeça dos jogadores provavelmente não é diferente, que eles também querem ser campeão da Libertadores, e para isso o foco total é na quarta-feira. Então, acho que o Grêmio poderia ter feito uma atuação melhor, mas pelas circunstâncias eu acho que está não de bom tamanho, mas, assim, a gente podia tentar fazer um esforço muito grande para tentar o empate ou uma virada com o Vasco e acabar perdendo algum um ou dois jogadores para a próxima quarta-feira. Então, vida que segue, né, essa derrota contra o Vasco. Estava até em casa vendo o jogo do Corinthians e pensando assim assim, ah, tomara que o Corinthians ganhe de uma vez para eu parar de me iludir de uma vez com isso. Daí o Corinthians vai lá e perde para o Santos. Daí, então, agora vamos ver quarta-feira, né? Pois é, né, Diogo? Acho que fica o lamento, principalmente parte dos gremistas, justamente por isso, né, porque o Corinthians perdeu mais uma dos últimos quatro jogos, são três derrotas do Corinthians. Então, fica aquele gostinho. Pô, o Grêmio hoje poderia estar a quatro pontos, né, no Corinthians. E aí, sem dúvida nenhuma, incendiar esse brasileirão, né? É, eu acho que o Grêmio não abriu mão ainda do Campeonato Brasileiro, porque tem 15 rodadas para disputar, mas realmente era um jogo que não podia perder. Tem aqueles jogos do Campeonato que o clube não pode perder. O jogo contra o Vasco era um desses. É um time da parte baixa da tabela, né? Agora até subiu, passou, né, do décimo para o sétimo lugar. Ali, sétimo, sexto lugar do Campeonato Brasileiro. Então, fica complicado, porque é um jogo que o Grêmio não podia ter perdido. Mas eu entendo, eu entendo a visão do Thiago, quando ele fala que o jogador está preocupado também com a quarta-feira. O Renato disse isso. É um discurso que o Grêmio tem que adotar. Eu não acredito que adotaria diferente. Mas também é um jogo importante que mostrou algumas deficiências, né, do Grêmio, que a gente até entende, o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil, apresentou vários resultados positivos, mas também tem agora algumas deficiências. E o Grêmio é que foi atrás também dessas deficiências. Eu nem falo da venda do Pedro Rocha, que era uma situação necessária, e de uma causalidade que foi a lesão do Maicon e a cirurgia. Mas, por exemplo, liberou o Gaston Fernandes. Pois é. O próprio Miller Bolanhos não conseguiu recuperar o jogador, né, para ele permanecer. Eram jogadores, por exemplo, que ontem, sábado, perdão, contra o Vasco, deveriam ter atuado. Sem dúvida. E seriam extremamente importantes. O Léo Moura é um jogador importante, que recuperou seu futebol em 2017 com o Grêmio. Recuperou. Mas ele não é o Lua. E nem é de perto o Lua. Acho que talvez o Grêmio nem tivesse um jogador assim. Mas eles eram diferenciais. O Gaston, o Miller Bolanhos. Acho que não dá para fazer terra arrasada também do Grêmio. Na quarta-feira é um jogo totalmente diferente. E eu acho que o Grêmio vai com um time bem mais defensivo na quarta-feira para não sair com resultado negativo. Porque a Libertadores vai se decidir em casa, né? Na próxima quarta, aqui na Arena, com a casa cheia, certamente 40 mil torcedores. Com certeza. Eu quero saber do Sadir, porque foi jogador do Inter, jogador da seleção brasileira. Então, ninguém melhor do que ele para nos dizer. Quando tem um jogo antes de uma grande decisão, o jogador tira um pouquinho o pezinho, se preserva para a grande decisão ou não? Seu Sadir, como é que era no seu tempo? Não, não se tira o pé. Não? Essa é evidente que você tem que viver para declarar. Porque, em circunstância alguma, um jogador de futebol profissional tira o pé. E o que está acontecendo com o Grêmio é que o Grêmio foi autossuficiente. O Grêmio está autossuficiente, né? Há quanto tempo o Grêmio está falando bem? O Renato... Encontrou o time, encontrou a formação. Quer dizer, e está na vice, liderança, né? Claro, exato. Que é um bom local. Sem dúvida. E tem a Libertadores da América. Isso, que ele está disputando. E não tem como não ser a prioridade, né? Seu Sadir, em termos de relevância, assim, de título. A competição maior é a Libertadores. Até porque também é mais próxima, né, meninos? Então, é muito mais fácil se pensar em título da Libertadores do que em título do brasileiro. Porque, como bem falou o Diogo, ainda faltam o Diogo ou o Thiago, agora já não me lembro mais quem falou. E o torcedor do Grêmio tem essa obsessão por Copas, por mata-mata e tal. Mas eu acho até que, nessa temporada, é difícil a gente fazer uma análise como essa. Mas talvez essa temporada... O torcedor do Grêmio está muito com aquela coisa assim, ah, Libertadores, faltam poucos jogos, está nas quartas de final, passou, fazia muito tempo que não passava. Mas, eu não sei vocês, mas eu já percebo isso. Eu acho que esse campeonato brasileiro estava muito mais na afeição do Grêmio do que essa Libertadores. Ele se mostrou mais a afeição durante o campeonato. Durante o campeonato. Porque se tu pega e mostra antes, assim, ah, o que a gente pode botar de prioridade? Ah, o Brasileirão, a gente sabe que é difícil, que nunca é fácil ganhar um Brasileirão. E a Libertadores é aquele lance, do mata-mata, o Grêmio está com o futebol encaixado e naquele momento priorizou a Libertadores. Tanto, claro, a gente vai lamentar para sempre aquelas derrotas para o esporte lá no Rio do Retiro, com aquele time Z que o Renato botou em campo. Mas é, foram seis derrotas no Brasileiro, né? E todas, né, com um time reserva e duas não, né, na verdade, contra o Corinthians e contra o Vasco. Acho que contra o Corinthians e essa, né, que foi o time titular. Até numa briga com o Corinthians, por exemplo, uma derrota não seria de todo ruim. Claro que não, porque assim como o Corinthians ganhou da gente aqui, a gente pode chegar lá e não estar querendo. Exato, exato. Agora eu vejo que alguns resultados muito negativos, por exemplo, o Havaí. Dentro dessa briga do Campeonato Brasileiro, apesar da derrota de ontem, de sábado para o Vasco, a derrota para o Havaí, ela é extremamente preocupante. É a pior, eu acho. A derrota para o próprio esporte também é um resultado que o Grêmio deveria ter conquistado, pelo menos um pontinho lá. Até porque saiu ganhando de 2 a 0, né? Exatamente. Então, a lástima é maior ainda, né, num jogo comum. E olha, a gente já faz aí três pontos do Havaí, já seriam quatro. Sem o Vasco. O ponto do esporte já seria um três. Seria só o jogo do Grêmio contra o... Tem aquele do Palmeiras também, que o Grêmio acabou tomando gol de contra no final. Aí é Grêmio e Palmeiras. Mas é um dos dois que o time reserva. Mas tem o seguinte também, né, se consegue aí ser campeão na Libertadores da América, ninguém mais vai liberar disso aí no Brasileirão, né? É essa a questão, né? Enquanto as duas competições estão acontecendo e quando tinha ainda a Copa do Brasil, a gente é muito debatear, será que tem que priorizar ou não? Mas a verdade é que está se fazendo a lógica, né? O raciocínio inverso seria privilegiar o Brasileirão e não uma Libertadores da América. É que a Libertadores, na verdade, ela é a obsessão desde o início da temporada. O Grêmio tem ela como obsessão. Problema, problema bom para o torcedor é que tinha a Copa do Brasil que foi se mostrando afeição, o Grêmio foi indo, foi indo, chegou na semifinal, com uma ótima possibilidade de classificar, acabou não classificando, né? E o resultado ali, ele é um pouco enganoso, aquele resultado contra o Cruzeiro, né? Porque é uma eliminação dos pênaltis, não é uma eliminação que o Grêmio jogou extremamente mal. O Grêmio jogou um futebol razoável, perdeu uma ótima oportunidade com sete minutos. É, com o Barros, né? Que poderia ter matado o jogo. Se o Barros abre o placar ali no Mineirão com cinco, seis minutos de jogo, acabou, acabou. Agora, tem essa situação toda da Libertadores, né? Ninguém vai admitir, mas o Grêmio sabe, o Grêmio já fez esse trabalho, de que a Libertadores é a prioridade. O Grêmio vai dar tudo pela Libertadores da América. Tanto vai dar tudo que vai guardar o seu melhor jogador para a decisão, né? Que é o jogo da próxima semana contra o Botafogo. É até uma situação... Tu acha que o Luan não joga, então, nessa quarta-feira? Hoje ele não treinou, ele segue como dúvida... Eu ousaria de dizer que ele não joga, não joga. Tu acha que ele... Não tem, assim, o porquê dele jogar. E pela entrevista do Renato de sábado, né? Ele meio que deixou muito claro, assim, que não vale a pena daqui a pouco colocar um jogador que não está 100% e perder ele para o resto dos jogos, né? Jogos tão decisivos quanto, principalmente, o jogo da volta, né? Na outra quarta-feira. E tem um jogo... E tem uma outra situação. Claro, é que daí são uma série de fatores. Por exemplo, não vai contar com o Luan no confronto contra o Botafogo. Por exemplo, o Bressan está jogando bem. Ele não está jogando mal. Mas você não vai deixar ele jogar, sendo que o Jeromel tem condições. Sim. Ou seja, o Jeromel também não está 100%. Ele vai entrar 95%, 90%, né? Aí vai colocar o Jeromel. Por quê? Porque não dá para deixar dois jogadores importantes fora. Mas o Bressan não está comprometendo também. Então, daria para jogar também sem o Bressan sem o Jeromel. E além disso, né? Tem o Michel também que está suspenso. E é uma ausência muito sentida no Grêmio. Porque tem essa dúvida aí. O que vai fazer o Renato? Será que ele vai recuar o Ramiro? Colocar o Léo Moura no meio de campo novamente? Mas e se o Luan joga? Será que entra um volante daqui a pouco? O Jailson e aí o Léo Moura no lugar do Luan? Enfim, essa ausência do Michel, ela é, sim, bem importante, eu vejo. Ainda mais com a ausência do Maicon também. Exato. Esse é o fato. Porque o Grêmio contava, tá, tudo bem, o Michel foi expulso. Uma coisa até que a gente pode discutir se ele foi uma expulsão, assim, porque o Grêmio já é classificado. No último jogo, ele pegaram a butinada do cara. Mas enfim. Daí o Grêmio contava bastante. Os jogadores da América, é muita vontade. O Grêmio contava certamente com a presença do Maicon. Daí veio esse lance da cirurgia, né? Eu acho que o Grêmio não contava com isso. E agora acho que vai de Jailson, time fechadinho, como o Diogo falou, para não sair do engenhão com derrota. Lembrando que o Christian não está inscrito, né? Por isso que ele não é opção para esse jogo. A gente estava vendo antes algumas imagens aí do Grêmio e Botafogo, até porque o Botafogo, que é o adversário do Grêmio na Libertadores nessa quarta-feira, venceu o Clássico Carioca contra o Flamengo ontem, 2 a 0. e, de certa forma, o Botafogo vem com uma moral elevada, digamos assim, porque vem de uma vitória. Vocês acham que a derrota do Grêmio para o Vasco, ela interfere nesse jogo de quarta-feira ou não? Seu Sadi, o senhor que foi jogador de futebol, uma derrota antes de um jogo decisivo tem influência ou se bem trabalhado no vestiário, isso passa quase que desapercebido? Bem trabalhado no vestiário pode ser até um poder positivo. Temos uma partida, perdemos, precisamos nos recuperar e aí há motivação para se melhorar. E o Renato, ele é muito bom de motivação, né? Porque já na entrevista coletiva, ele já deu uma forma, já deu um jeito de dar uma motivada nos jogadores, dizendo que foi uma das piores atuações do Grêmio no Brasileirão e sob o comando dele, o que eu concordo, porque o jogo foi realmente muito ruim. E, de certa forma, ele dá uma cutucada nos jogadores, né? Porque todos os jogadores que falaram depois do jogo respondiam a essa pergunta. O Renato disse que foi uma das piores atuações, você concorda? E todos eles concordavam, né? É uma forma também de cutucar os jogadores e dizer, ó, quarta-feira tem que ser tudo diferente, né? Até chama atenção porque é um estilo diferente, né, do Renato. Até aqui ele tinha passado a mão no Zé. É verdade. E blindava bem o grupo e fez a inversão desse papel agora. Mas até, Cris, tinha destacado antes sobre o Jailson. Eu acho que é só essa dúvida que o Renato tem para o jogo contra o Botafogo. Se joga o Jailson ou se joga o Léo Moura? Essa é a grande dúvida que o Grêmio tem. Porque até hoje, né, acompanhando os colegas que estão no Rio de Janeiro, o Arroio conversou de maneira individual com o Renato. Arroio deve jogar. Porque ele foi contratado para isso. Para isso, ele foi contratado para substituir o Pedro Rocha. E é justamente esse jogador que falta. O substituto para o Pedro Rocha. O Grêmio sabe que não vai ter o Luan. Então não tem como substituir ele. E o Fernandinho não é o substituto do Pedro Rocha. Vocês acham que não é o substituto? Acho que ainda não. Eu acho que o Fernandinho é o substituto do Ramiro. É, pela ponta direita, né? Isso. Embora ele tenha jogado nos últimos dois jogos pela esquerda e tenha saído mais ou menos no contra o esporte. Ele foi muito bem, né? Contra o esporte, ele jogou pela ponta esquerda, jogou muito bem. Mas contra o Vasco já não foi tão bem assim como todo time do Grêmio. Também não dá para julgar um jogador pela última partida contra o Vasco. Mas como o Ben estava falando, o Diogo, o Arroi foi contratado para isso, né? A questão que fica, eu acho, é o ritmo de jogo. É um jogo decisivo. Será que ele já começa? Acho que é por isso que o Renato tem essa dúvida do Léo Moura com o Jailson. O Jailson tem mais intensidade física do que o Léo Moura hoje, né? Então ele pode ocupar melhor os espaços. Apesar de estar fazendo uma temporada muito ruim, né? É a pior do Jailson, com certeza, com a camisa do Grêmio. E é uma coisa que surpreende, né? Porque ele acabou a última temporada de 2016 muito bem, exato. E ali quando o Wallace, mais ou menos lá no meio de 2016, quando o Wallace ou o Maicon ficavam de fora, ele entrava e dava conta do recado. A parceria também era boa, né? É, também. Ele facilitava. Mas hoje o Arthur também é uma baita parceria. A dúvida que eu fico um pouco em relação ao Jailson ser titular na quarta-feira é porque se a gente pensar um pouco com a lógica do outro jogo pela Libertadores, que o Renato, de certa forma, surpreendeu, porque ele tirou o Arthur e colocou o Maicon. Justamente a justificativa dele foi porque o Maicon era mais cascudo, mais experiente. Eu não sei se o Jailson também não se enquadra nessa questão. Será que não é muito guri novo? Não faz uma temporada muito bem? Será que vale arriscar, de certa forma, colocando ele desde o início? É, é difícil. Só que tem um detalhe que a gente tem debatido muito nessa condição e também batido muito na tecla. O Grêmio é um time baixo para o jogo contra o Botafogo. Muito baixo. Ramiro e Arthur são jogadores baixos. Isso não é um problema no futebol. Não, não é um problema hoje. O Chávinista... Exatamente. Só que o Botafogo faz uma coisa que é típica dele. Até o jogo contra o Flamengo agora nesse final de semana. É aquela fatiada, né? Tira lá do zagueiro, joga lá na frente. Aí o Bruno Silva e o Roger vão disputar a bola alta. Por isso eu acho que o Arroio joga e que o Jailson joga. Arroio tem força e é imposição. Gostei do Sato Teste. E o Jailson também tem essa imposição. E o Barros vai ter que ser muito bem trabalhado nesse jogo, porque ele vai ter que voltar para ajudar na marcação a todo momento. A bola alta do Botafogo é o grande diferencial. E eu acho que o Botafogo tem um jogo para eliminar o Grêmio, que é o de quarta-feira. É, em casa. Porque o da Arena, o Grêmio vai fazer caldeirão, vai ter Luan, vai para cima do Botafogo, vai ser muito difícil. O Botafogo vai jogar por... Até estava brincando essa tarde, né? O pessoal estava descartando. O Botafogo vai jogar por 2-0 a 0. Levar para os pênaltis. Porque ele confia muito no goleiro nos pênaltis. No Gatito. Claro, é uma brincadeira e tudo mais. Mas o Botafogo é um time assim. Contra o Nacional foi assim. Contra o Flamengo na Copa do Brasil... Na fase de grupos também. Foi assim. E se isso acontecer, né, Thiago? Eu imagino que tem a questão também do anímico dos jogadores, porque o Grêmio é quase que um desastre nessa temporada em pênaltis, né? Em pênaltis, seria desesperador. Seria desesperador. Pelo menos para a torcida, tenho certeza que seria. Talvez os jogadores se mantivessem ali firme e pudessem ter até um bom rendimento. Mas hoje, falar em pênaltis no Grêmio não é um bom negócio, né? Ainda mais umas quartas-final de Libertadores. Eu acho que a pior dos cenários para o Grêmio, fora a eliminação nos 180 minutos, seria uma decisão por pênaltis. Eu acho que o Grêmio tem que conseguir um resultado, nem que seja um empate com gols, que seria assim, ó, perfeito, vitória, então, nem se fala, para depois decidir, como tu falou, na Arena e fazer o Caldeirão. 50 mil pessoas, tocar dois, três ali, o resultado que tiver que fazer, depois dessa quarta-feira agora no Engenhão, para passar na Semi e esperar Botafogo, esperar Santos ou Barcelona. Santos ou Barcelona também, não vai ser fácil. Em seguida, a gente vai falar mais de Grêmio, eu quero falar principalmente com o Thiago sobre o canal dele, o Catibeiro, que tem muitos acessos, faz o maior sucesso com a torcida gremista. Quando agora eu quero falar de Internacional, depois a gente vai falar também do livro do Seu Sadia, sua autobiografia, que eu quero saber mais detalhes sobre esse livro, ele vai nos contar aqui. Mas eu quero falar do Inter dentro de campo na Série B, porque teve clássico gaúcho no sábado, lá no Alfredo Jacone, e Inter e Juventude reviveram uma velha rivalidade. E deu a melhor para o time da Serra. Confere aí como é que foi. O Inter começou ameaçando o gol do Juventude. Edenilson chuta cruzado e Matheus se estica para defender. Agora é a vez do Ju, mas o chute sai sem direção. De novo o Inter no ataque. Damião usa o corpo e a bola sobra para Felipe Gutierrez, que por pouco não marca. A bola desviou no zagueiro. Escanteio pela esquerda e zagueirão Mikael sobe mais que todo mundo e faz 1 a 0 para os donos da casa. Logo em seguida, Gutierrez é lançado, divide com o goleiro e a bola entra mansamente para deixar tudo igual. Festa colorada. Finzinho do primeiro tempo e o zagueiro Claus em disputa com Ramon no alto e fratura o braço esquerdo na queda. Primeiro minuto da segunda etapa, falta para o Ju e exige grande defesa de Danilo Fernandes. Edenilson pela direita cruza para Damião, livre, que cabeceia em cima da mão do goleiro Matheus. Castigo colorado. Wesley Natan lança e água entre os zagueiros. Ele domina e toca na saída de Danilo para fazer o gol da vitória. Juventude 2 a 1, festa da papada. Pois é, e o Juventude quebrou a série de seis vitórias consecutivas do Inter, o que fez o Colorado perder também a liderança da Série B para o América Mineiro. Já o time da Serra chegou aos 37 pontos, o mesmo número do Ceará, que é o primeiro time a figurar no G4. E aí, seu Sadia, essa derrota do Inter, foi só um acidente de percurso ou é uma derrota que preocupa para a sequência? O que o senhor achou? Uma série sempre interrompida. Casualmente foi contra o Juventude, que acho estranho, dizem que é clássico, Rio Grande do Sul, Internacional e Juventude. O senhor acha que não é clássico? Não, não. É um jogo importante, um jogo difícil, porque tem o Brasil lá. Enfim, o que define clássico? É a voz do povo. E eu assisti todo o jogo, achei que o Internacional não jogou bem, o Internacional não se empenhou, porque para jogar contra o Juventude, precisa se motivar, porque o Juventude é uma equipe que, na sua casa... É forte, não é? É, muito forte. Mas eu, segunda-feira, eu achei interessante, o Internacional não entrou em crise. Que bom, não é? Não, eu fiquei satisfeito, porque ele é vice, não é? Claro. E eu não estou querendo que o Internacional seja campeão da segunda divisão. O senhor não quer esse título para o senhor? Não, não, eu só quero passar para... Só quer subir de volta para a Série A. Para a Série A. É isso que eu desejo. É isso que importa. E o Internacional tem problemas, mas são problemas administrativos. Tu imagina-se, sempre tem uma polêmica. O Internacional, desde a época dos Fernando, que disputava muito as eleições, e até hoje sempre tem uma crise. Os grupos do Internacional são muito fortes. A política do Inter é um pouco conturbada, não é? Muito forte. Pois é, a gente tem muitos grupos políticos, não é? E então é uma situação que às vezes... Mas eu não sei, seu Sadi, eu acho que nesse momento, no Internacional, eu quero ouvir a opinião mais do Diogo, porque eu não vou colocar essa bola nas costas do Thiago, né? Mas eu acho que essa questão até política do Inter, pelo Inter estar vivendo uma situação totalmente atípica, que é a Série B, ela deu uma amenizada, né? Eu sinto pelo menos isso. Eu acho que realmente aquele slogan do Inter, nada vai nos separar. Eu acho que ele está sendo abraçado, realmente, não só pela torcida, mas eu acho, posso estar sendo ingênuo, mas eu acho que também um pouco os grupos políticos. Pelo menos eu sinto, assim, que não é um momento de críticas, mas claro que a gente tem questões de conselho deliberativo, enfim, que até não quero entrar especificamente nesse assunto, mas eu sinto que há uma convergência, assim, todo mundo tentando, né, colocar o Inter de volta ao seu lugar, né? Não sei se tu concorda, Diogo. É, em campo, eu percebo isso, né? Eu percebo que todo mundo tem o mesmo objetivo, e até o discurso que o seu Sadi traz é um discurso que alguns torcedores também têm, e pessoas dentro do próprio Inter. O objetivo não é ser campeão. O objetivo é voltar para a Série A o mais rápido possível. E, realmente, o Inter não quer, até parece soberbo da minha parte dizer isso, mas o Inter não quer ter essa pecha, ah, fomos campeões da Série B, sabe? É que o Inter não tem como objetivo principal o título. É o acesso. Pode ser em quarto, pode ser em terceiro, pode ser na segunda colocação. O título é pouco importante. O Inter quer voltar à Série A. Está caminhando bem para isso. Tem algumas dificuldades, né, dentro de campo, a gente tem percebido isso. As seis vitórias antes dessa derrota que vieram, elas não são tão enganosas assim, né? Tem muita gente que fala, ah, viu aí, perdeu, enganou, aqueles resultados tinham enganado até aqui. Não, não enganaram, mostraram algumas coisas, né? Sim, algumas deficiências. Esconderam algumas deficiências, é bem verdade, que apareceram agora, mas são coisas que são naturais de acontecer, especialmente no time que está em formação, não para 2017, em formação para 2018 já. É. Porque tem muita gente desse elenco que vai ficar para o ano que vem. E o Inter vai ter que montar esse time com alguns poucos reforços para a próxima temporada. Mas, politicamente, o Inter enfrenta vários problemas? Enfrenta. Mas os grupos estão unidos. Bem diferente, por exemplo, da eleição que colocou o presidente Marcelo Medeiros no cargo atual. Naquela temporada, no final da temporada passada, antes do rebaixamento do Inter, os grupos estavam extremamente divididos. Foram, por exemplo, nove grupos na eleição do Conselho Deliberativo. É, demais. É muito, é muita gente disputando o mesmo lugar. Se a gente pegar, por exemplo, só para traçar um paralelo, o Grêmio, se eu não me engano, teve quatro chapas. Então, só... Sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu acho que serve como um bom parâmetro. Mas o grande problema do Grêmio foi isso. Nove chapas no Inter e quatro do Grêmio. É que, às vezes, tem mais... Não tinha sido esse no Grêmio. Tem até mais grupos do que ideologias de como gerir o futebol. Exato. Na verdade, às vezes, até as ideologias são idênticas. É, só que eles... A diferença é, porque eu quero o poder daqui, tu quer o poder dali, não vamos se juntar e a gente não gosta. Eu quero botar meu bruxo lá. Exato. Tu quer botar o teu bruxo lá. Política, né, minha gente? Política é complicada. Mas, seu Sadi, dentro de campo, o senhor que é um especialista, foi lateral esquerda, eu quero saber, o Wendel dá para o gasto? Dá para a gente pensar em Wendel na lateral esquerda até para a temporada que vem? Ou será que Carlinhos ou alguma outra solução seria melhor? O que o senhor acha? É um problema que nós temos. É um problema lateral esquerda. É. O senhor acha que o Wendel não é o suficiente? Não, não, não. Pois é, e até tem a questão que o Wendel hoje sentiu, né, o músculo e uma lesão muscular e acaba sendo até uma dúvida para sábado, né? E é uma posição carente, né, Diogo do... Tem o Iago, né? Pois é, tem o Iago. Agora o Tiago está sendo preparado para a próxima temporada, né? O Inter deve permanecer com o Wendel, que tem um contrato longo, o próprio garoto e não deve renovar o contrato do Carlinhos, né? O Carlinhos que é uma coisa estranha, né? Um jogador de mais de 30 anos, né? É um jogador que não sabe ser lateral, foi lateral a vida inteira, mas não sabe ser lateral, né? Não recompõe, não marca, não ataca, é uma coisa incrível isso. Uma situação estranha. Mas é, realmente, a lateral esquerda é um problema. E olha que o Inter teve muitos problemas com a lateral esquerda no ano passado e agora, né, enfrenta de novo problemas mesmo tendo investido alto, né? Dobrou o salário do Wendel para a traseira do Corinthians, fez um contrato longo... Uma contratação importante, né? Pois é. O Wendel foi uma contratação, uma das principais, até eu diria, do Inter, mas por um lado, na lateral direita, parece que o Wink se firmou e pelo menos não se fala muito, assim, não se tem uma grande preocupação na lateral direita, né? É, a esperança é o alemão, né, para o ano que vem. Mais um jogador que o Inter pagou 2 milhões para ter e até aqui não pôde usar. O alemão renovou o contrato do Claudio Wink, foi bom para o Claudio Wink, pelo menos, porque ele pôde jogar as 14 partidas que estavam em contrato. Renovou o contrato, fica para o próximo ano. E o Claudio Wink, né, muita gente pensa, ah, quanto tempo está o Claudio Wink aí? Tem 23 anos, né? Não é um jogador em frente de carreira, está começando ainda a carreira. É, com certeza. É que ele começou muito novo, né, no Inter, nas categorias de base. Então, parece que a gente conhece o Claudio Wink de muito tempo, né? Por falar em contratos, achei muito bacana essa notícia de hoje de que o Inter já está acertando aí a contratação do Klaus, que se machucou no jogo do final de semana, no sábado, teve que fazer uma cirurgia no punho, foi tudo bem com a cirurgia, mas só volta daqui dois meses. E o Inter já encaminhou a contratação dele, que tinha contrato aí até o final do ano, e deve, então, ser contratado e permanecer por mais três anos no Internacional. Bacana, né? Porque eu acho que chega um momento, o seu Sadio, o senhor pode falar melhor do que nós, quando um jogador se lesiona perto do fim do seu contrato e o senhor se lesionou, né? O senhor foi por uma lesão até que o senhor não foi para a Copa, não é mesmo? Como é que é esse sentimento do jogador? Quando o contrato está por encerrar, deve ser mais angustiante ainda, né? É. Eu tive um problema sério, que foi um acidente automobilístico, que definiu o fim da minha carreira. O fim da sua carreira. Uma fratura no fêmur muito severa. Mas são aquelas coisas da vida, né? E se ficou se discutindo qual era o internacional, não se manifestou. Olha, vamos renovar o teu contrato, isso, não, não, não. Não se manifestou. Silenciou. Aí eu me elegei vereador. Aí resolvemos o problema. Eu tinha uma nova função. Sim. Isso foi na década de 60, né? 72. 72. É. E o senhor atuou também na seleção brasileira na década de 60, é isso? Como é que foi essa? Não. Em 68. Então, na década de 60. 67, 67 e 68. E como é que foi a sua passagem pela seleção? Horrível. Horrível. Eu gosto da sinceridade. Não, mas tu queres dizer uma coisa? Por que foi horrível? Está aqui no livro, né? Nós fomos jogar na Europa contra a Alemanha, de Beckenbauer, Overath, um timaço, né? E aí começou o jogo e eu estava bem, muito bem. Aí o Volk, que foi treinador depois da seleção alemã, me deu-lhe um pontapé no tornozelo. E o tornozelo só dói. O problema do tornozelo é a torção. E eu fiquei apertando um pouco para a circulação aumentar. E daqui um pouquinho, quando eu olhei, estava o Mário Américo me dando o braço. Eu digo, mas o que é, Mário? O Rio já entrou lá. O senhor nem estava se recuperando, já lhe substituíram. Aí eu disse, mas Mário, não, eu vou te contar, eu vou te contar. antes do jogo, era o vestiário dividido em dois. O Rio deu um discurso que não ficava na reserva de time do interior. Isso, 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 isso. E aí que está, né? E eu, impotente. O que é que eu vou fazer? A imprensa viu. Sim. Eu provocar a imprensa, não me senti bem. Claro. Porque ela viu aquilo que aconteceu, né? Enfim, foi no carteiraço, então, que ele entrou. Mas um baita no carteiraço. Uma dessas eu ficava em campo e não saía, quero ver alguém me tirar daqui. Me tira daqui, quero ver. Mas essas e outras histórias sobre o livro... Não, aí dá uma revolução. Eu quero saber mais de outras histórias também que tem na autobiografia do Sadi Suerte, o ex... Suerte se fala, né? Suerte. Suerte. É um sobrenome meio complicadinho, mas a gente tenta. Suerte. Quero saber mais no próximo bloco sobre esse livro que ele vai estar lançando essa semana aqui em Porto Alegre. A gente vai dar todo o serviço para vocês. A gente tem, meninos, várias mensagens nas nossas redes sociais. O Lucas Klai, o Patrick Martins Goulart, o Júnior Karpinski, todos falando do Catibeiro, que são teus fãs, acompanham o teu canal. Um abraço, please. Tem também o Gisney da Vila Guedes, de Santana do Livramento e Rivera, dizendo que estão todos ligados na TVE, na parceira lá na TV Cidade 10 de Livramento. Muito obrigada pelas mensagens. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta mais com TVE Esportes. É bem rapidinho, viu? Não sai daí. Estamos de volta com o TVE Esportes que recebe hoje aqui no estúdio o ex-jogador do Inter e da seleção brasileira, Sadi Schuert, também o gremista, criador e administrador do site Catibeiro, Thiago Greco, e ainda o jornalista e repórter da Rádio Granal, o Diogo Rossi. Lembrando sempre que tu também é o nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes por meio das nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook e queremos receber os seus recados também pelo Twitter e o WhatsApp. Escreve aí pra gente que nós vamos ler a tua mensagem. Seu Sadi, lateral esquerdo, zagueiro do Internacional, da seleção brasileira nos anos 60 e 70, com amarelinha, foi inclusive cotado a disputar a Copa do México de 70, mas aí como o senhor contou pra nós no bloco anterior, teve uma lesão, um acidente de automóvel que acabou aí encerrando, encurtando a sua carreira, né? Que mais que o senhor além dessa ampla história e tem também o fato de que o senhor também já foi vereador, isso também o senhor fala na sua autobiografia ou é só sobre o período como jogador de futebol? Não, não, fala-se sobre os meus projetos que se transformaram em lei e um atlas que tu anda de taxolatação. Ando e eu sei que o senhor é o autor dela. Pois é, fui eu que criei. Vamos mostrar aqui o livro do seu Sadir Suerte, nosso capitão. Tem como a gente mostrar aqui? Vamos lá. Olha que bonita essa capa. Sadir Suerte, nosso capitão. O que mais que o senhor conta nesse livro, seu Sadir? Essa flâmula é de 68. 68? É antiga, né? Tudo gira em torno do capitão. Porque eu estava num debate e alguém me disse assim, por parte do Grêmio, né? Tu perdesse a capitania por causa de um laudo psicológico. É mesmo? Não. Aí, naquele ambiente, não há problema nenhum tu dá a resposta, né? Sim. Mas aquilo ficou, né? E aí, eu fui ler como é o texto e o texto dizia, o Doutro, o nosso treinador, aparece com um laudo da psicóloga e dizia assim, vem cá, Sadir, tu não é mais o nosso capitão, o capitão é o Gainete e isso e aquilo. E eu fiquei, eu digo, será que eu vou deixar isso? algum dia alguém pode ler isso, né? Com certeza. Aí, eu resolvi escrever. E eu perdi, realmente, a capitania do internacional por uma atitude política. Política? Política. E da mais rasteira possível, porque nós estávamos na SACI, que era uma chuguescaria que, quanto o Beira Rio não tinha inaugurado ainda, e o Ivo Correia Pires, o nosso supervisor, me chama, dizia assim, vamos conversar. Aí, eu digo, então entra aqui no meu foquinha, pérola. Naquela época era assim, foquinha, pérola. E aí vem a desculpa. Eu disse, estou com pressa, Ivo, estou com pressa, Ivo. Não, não, é rápido, é rápido, rápido. Nós tomamos duas decisões. A primeira, que tu é o atleta modelo, força e técnica. Eu fiquei alerta. Primeiro, ele deu uma maciada para depois vir a paulada. É isso? Meu amigo, dizer isso para mim ainda não tem sentido. Aí, ele me disse, não, mas tomamos a segunda, nós vamos tirar o braulho do time. Eu digo, sim, eu tenho que ver com isso. E o que eu tenho a ver com isso? Tire, faça um bom proveito. E mais, no momento em que vocês calarem o Sérgio, eu entro em campo e dou discurso para o Sérgio. Todos nós fazemos assim. Aquele escolhido para jogar recebe o nosso apoio. Certo. Não, não, mas tu precisa fazer um trabalhinho. Tu precisa falar mal do braulho para o grupo. Meu Deus! É. Se fosse do Hildo ainda, desse seria mais fácil. Pois é, né? Mas uma coisa impressionante. Bom, essa divisão, braulho, futebol, arte e futebol força foi uma loucura. Até Érico Veríssimo entrava. É mesmo? Sim, na discussão. Seu Sadi, o senhor já participou aqui do nosso outro programa, o Plano de Jogo, que por sinal vou fazer aí o convite para vocês, tá? De segunda a sexta, todos os dias eu estou aqui, às sete horas da noite, no Plano de Jogo. É um telejornal de quinze minutinhos que a gente fala sobre vários esportes, dando até, com certeza, mais ênfase aí para os outros esportes, esportes amadores que não têm tanto espaço. O senhor participou recentemente aqui e o senhor me deu uma declaração polêmica, dizendo que não gosta do Alessandro como capitão, é isso mesmo? O senhor mantém a sua opinião? Mantém, mantém. Por que o senhor não gosta do Alessandro? Porque ele briga. E o senhor não brigava quando era capitão? Não, o capitão é para resolver problemas. Então, o senhor gosta do perfil de capitão mais rapaziguadora. Não, resolver, ativo, mas ele deixa o time nervoso e ele gosta dessa postura, não seria meu capitão. Quem que seria o seu capitão nesse atual elenco do Inter? Ah, é difícil. Difícil? Danilo Fernandes, talvez? Mas é goleiro, porque sempre se fala, né? Porque às vezes o goleiro é um pouco ruim, porque ele fica mais afastado, né? O Gainete foi capitão muito tempo. É, talvez o Danilo. Talvez o Danilo, né? Por esse perfil que o senhor falou, assim, um cara mais apaziguador e acho que também o capitão, não sei se vocês concordam, meninos, mas o capitão tem que ser uma figura emblemática, assim, do time, né? Ele tem que ter um carinho do torcedor, digamos assim, e acho que o Danilo é, sim, um ídolo da torcida do Inter, não sei se tu concorda, Diogo? Acho que é, né? É, eu concordo, mas eu... É difícil, né? O Danilo, o ídolo, o ídolo rebaixado, né? Muita gente diz isso, né? Porque caiu... O ídolo sem faixa. O ídolo sem faixa, né? Mas é estranho, porque o Danilo é um goleiro que fez parte do rebaixamento do Inter, né? E mesmo assim, é idolatrado, mas faz parte. Eu gosto dessa ideia de idolatrar as pessoas com justiça, né? E justo... É que no meio daquilo... Ele era o aponteótico. Tirou a parte boa, né? Em alguns momentos, né? Mas eu... Falava. Eu acho, sim, eu concordo com... Respeito à opinião do Sousadhi, né? Talvez a capitania é uma coisa que realmente é discutível, mas tecnicamente ele faz muita falta, né? É, pois é. A gente viu no jogo de sábado, inclusive, acho que o que acabou complicando mais ainda o Inter é que não tinha o do Alessandro, não tinha o Camilo. Isso. Dois machucados, né? Aí o Guto acabou optando pelo Gutierrez, que inclusive fez o gol, mas não é um armador, né? O Gutierrez está sofrendo o problema a Seiras, né? Pois é. O Gutierrez vive o fantasma a Seiras, né? Porque ele não é o do Alessandro, mas também não é ruim, né? E aí o torcedor não gosta. Ah, pô, o chileno que não joga, que não sei o quê. Ele joga, só que ele não é o do Alessandro. Ele até foi bem no jogo, né? Foi bem, foi bem. Eu acho que ele teve uma atuação, inclusive, fazendo gol, então ele foi bem no jogo. Mas a questão é, será que ele era o substituto? Será que não era melhor colocar o menino, aquele Juan? É, aí é muito garoto. Pode ser, né? Difícil. E também, assim, a gente sempre acaba dizendo que a opção melhor, digamos assim, é que fica de fora. A gente não tem como saber, né? É que o Filipe Gutierrez, ele é muito parecido com o Seiras, na verdade. Ele é aquele homem que pega a bola no sistema defensivo e leva, mas ele não leva até a armação. Ele leva para o armador. O que faltou para o Seiras foi justamente isso. Ano passado, o Inter não tinha o armador. Ele tinha que pegar a bola lá, lá no fundo, e tentar trazer ela para o ataque. Era muito difícil. E depois o Gutierrez sofreu desse mesmo mal. Ele tinha que pegar a bola lá onde é a função dele e ele tentava armar. Tanto que o Inter não conseguiu criar tantas oportunidades de jogo, porque não é a dele, né? O Edenilson é um jogador muito parecido. Então o Inter ficava sem criação no meio e com as pontas sem filtração, porque não tinha um jogador para criar. Nem o Potker, nem o Sacha conseguiam criar suas próprias jogadas para o Damião, que, coitado, acabou morrendo de fome mais uma vez. Pois é, vamos ver agora se no próximo sábado contra o Figueirense aqui no Beira-Rios e o D'Alessandro talvez volte aí e tenha essa expectativa. Mas voltando a falar do livro do Seu Sadia, sua autobiografia, o lançamento é nossa semana, né? Na quinta-feira às seis e meia da tarde no restaurante Terra e Cor, que fica ali próximo do Praia de Belas, em frente ao Praia de Belas, né? E é do lado da Justiça do Trabalho. Do lado da Justiça do Trabalho. Excelente referência. Seu Sadia, vai muitos amigos do senhor daquela época? Como é que está? O senhor convidou o pessoal? Eu convidei... Vai dois, três. Três? Quem é que já confirmou que vai? O Dourinho, o... O Braulio. O Braulio. O Braulio e o Tovar. Olha que bacana. O Rildo está fora de cogitação. O Rildo se exilou? Não sabia? Não. Não? Foi para os Estados Unidos, e não voltou mais. Olha só. Foi morar nos States, então. Foi. É, porque o nosso país está meio difícil aqui, né? Tomara que ele não tenha pego furacão só. Certo ele, né? Mas fica, então, o convite aí para os nossos telespectadores prestigiarem, então, na quinta-feira, seis e meia da tarde, o lançamento da autobiografia do seu Sadia. Seu Sadia, o senhor já falou do D'Alessandro, já falou do lateral esquerdo e do Guto Ferreira, o que o senhor acha dele como treinador? É, o Guto tem longos anos no Internacional, né? É verdade, na base e tudo, antes ele trabalhou bastante. Mas no time principal, o senhor está satisfeito? Olha, eu acho que está na média. Está na média. e o Internacional, aliás, o futebol brasileiro está assim, né? Porque os melhores jogadores estão na Europa. Nós temos aqui os jogadores, não o que sobrou, mas jogadores que não conseguem um contrato bom na Europa. Pois é. E eu, na época, na época, eu não gostava do Guto. Não gostava? Não gostava. E hoje o senhor já mudou um pouco de opinião? Hoje eu vi que ele fez um trabalho, né? E está fazendo um bom trabalho, né? Ele fez um trabalho. Ele conseguiu aí achar um time, né? Achar a formação. A classificar o Internacional, né? Porque nós estamos classificados. Ah, o senhor já está garantido. O senhor já está tranquilo que vai estar na Série A no que vem. Isso aí, o otimismo, o senhor sinto, está certo? Se o Internacional não for classificado, vai ser uma tragédia, né? É verdade. Ah, mas tudo leva a crer que vai sim conseguir esse acesso à Série A. Quem sabe aí na expectativa até de que com algumas rodadas de antecedência. Tiago, eu quero que tu conte para nós o sucesso do canal Cati Embeiro. Tem site, tem canal no YouTube com mais de 30 mil seguidores, assinantes, na verdade. Tem Twitter, tem Facebook. Como é que surgiu o Cati Embeiro? Surgiu porque desde 2013 eu já trabalhava na mídia esportiva, trabalhei inclusive na Grenal do Diogo lá no começo da rádio e ia em todos os jogos do Grêmio e do Inter, eu estava com a veia jornalística mais aflorada na época. Tu estava num momento imparcial ali, né? É, teve esse lapso na minha vida ali que eu fui imparcial durante alguns anos. Entrei em jornalismo, daí comecei a trabalhar no Sportier, que é um site que trabalha só com o futebol do interior e daí eu era meio que o representante da dupla Grenal, daí eu tinha credencial para cobrir os jogos do Grêmio e do Inter. A gente está vendo umas imagens aí do teu site, do Cati Embeiro. É, o Cati Embeiro lá no YouTube é youtube.com barra canal Cati Embeiro RS, a gente chegou a 30 mil há duas semanas atrás mais ou menos. E daí foi isso, daí em 2015 todo mundo perguntava como é que é, como é que é lá a zona mista do Beira Rio, a zona mista da Arena e eu comecei a fazer pequenos vídeos assim, takezinhos para mostrar para meus amigos, meu pai, enfim. E daí um dia eu resolvi juntar tudo isso numa coisa só e postei o vídeo que foi em novembro de 2015, o primeiro vídeo do canal vai completar dois anos agora. E daí eu comecei fazendo essa cobertura mais jornalística, mas aí depois que passou isso eu assumi ali, né, o meu gremismo e fiquei só do lado azul desde a final da Copa do Brasil que é esse vídeo aí que foi o pré-jogo lá no Mineirão antes do jogo do 3x1 contra o Atlético Mineiro. E daí esse ano eu peguei e cheguei a 40 jogos seguidos do Grêmio. 40 jogos seguidos? É, ainda dentro e fora. Dentro e fora. Dentro e fora. E o bacana do teu site, do teu canal é que tu acompanha o jogo pelo olhar da torcida, é isso, né? Tu acompanha o jogo da arquibancada, né? No começo era uma coisa mais jornalística, né? Mas aí no final do ano passado eu comecei a ficar na arquibancada mesmo, acompanhar da arquibancada a visão do torcedor, né? Porque, querendo ou não, a mídia tradicional, por exemplo, a TV, ela filma onde a bola está, né? A bola está, a câmera vai atrás e tem tanta coisa que acontece durante o jogo de futebol que às vezes passa a ser despercebido. Inclusive eu brinco, né? Que a pior coisa, né? Do futebol é os 90 minutos, né? Porque a coisa mais legal é a viagem, o pré-jogo, o pós-jogo e às vezes os 90 minutos estraga isso tudo, né? É verdade. E daí eu passo essa visão, né? Do torcedor com o objetivo de levar os gremiços que não têm condições de ir na arena por N motivos, né? Que a gente sabe que às vezes a pessoa não pode por distância, por trabalho, por falta de grana e daí a gente tenta levar a arena, né? Pra quem não consegue nem a arena, tem muito gremista que é fanático pelo Grêmio e nunca foi na arena e também nos jogos fora de casa mostrar a realidade do que uma torcida visitante passa, né? Porque na TV aparece ali a torcida do Inter, a torcida do Grêmio, lotou, tal setor, mas ninguém sabe como aqueles torcedores chegaram ali, como foi pra comprar passagem, qual foi o sufoco que passou em casa, o que deixou de fazer pra estar lá, sabe? É mais isso que eu... Quanto, sei lá, quanto... pra pousar no aeroporto, sair do aeroporto, pegar um Uber, hospedagem no hotel, essa coisa toda, fora só os 90 minutos que todo mundo tecla em cima, né? Eu tento mostrar o futebol muito além dos 90 minutos, mais ou menos isso. Ah, que bacana. E tu acompanhaste todos os jogos da Libertadores fora? É, da Libertadores eu fui em todos, né? Começou lá em... Tá dando sorte, então tu vai viajar pro Rio, né? Vou, vou, quarta-feira embarco pro Rio de Janeiro. Ah, senão eu já tava te liberando agora do programa pra te ir, né? Não, os jogos da Libertadores eu vou em todos e fui em todos. Eu sou o único torcedor do Grêmio que fui em todos os jogos da Libertadores nesse ano. Também teve o Gilney, né? O Gilney Benetti, que é o pai do Ramiro. Sim, mas eu digo pra ele, ó, tu não vale porque tu é pai do jogador aí e deixa esse posto aí pra mim. Daí a gente foi na Venezuela, lá, que é uma cidade do interior, que se chama Barinas, a 500 quilômetros da capital Caracas, nessa crise civil, né? Essa crise política gigantesca vive a Venezuela. A gente foi pra lá no estádio La Carolina, em Barinas. A gente foi pro deserto Atacama quando o Grêmio perdeu pro Iquique, até, né? De virada, 2x1. E também fomos pra Assunção e também fomos pra Mendoza, lá no interior da Argentina e 100% no Libertadores. E eu fui em todos os jogos do Grêmio até Grêmio Chapecoense, mas daí deu toda aquela chuva, as estradas fechadas, daí eu não tive como ir e daí interrompeu a série de 40 jogos seguidos. Mas agora tu viaja quando? Na quarta-feira pro jogo? Na quarta, no meio-dia. Chego lá no Rio de Janeiro meio-dia, meio-de-meia. E o torcedor grêmio, fica tranquilo, porque o Thiago tá indo pro Rio de Janeiro. Ou seja, vai continuar aí nesse pé quente. É, na Libertadores a gente só perdeu um jogo até agora, né? Que foi contra o Iquique, lá no deserto. Mas o importante é que tá passando, né? Eu não conto nem vitórias, empates ou derrotas. É, tá indo. O Grêmio tá nas quartas de final da Libertadores da América e tem chance aí de conquistar esse título, que é o sonho de consumo dos grêmistas. Thiago, tu és estudante de jornalismo, né? Tu é mais feliz agora que tu admitiu que tu é grêmista? Como é que é ser por um momento imparcial e daqui a pouco liberar geral e dizer que tu é grêmista e fazer conteúdo só pra grêmista? É melhor? É, é mais tranquilo, sim. Tu não fica com aquela coisa de querer esconder algo, assim, de tu ficar cheio de dedo. Até nas redes sociais hoje, né? Que tu bota o nome ali, Thiago Grego, e tu consegue ver coisa que eu fiz lá em 93, quando eu tinha um ano de idade. Mas é mais tranquilo, sim. Eu estudo jornalismo desde 2012, daí eu tranquei no último semestre agora, em 2017 e 1, pra focar mais no canal, fazer as viagens e tudo. E agora, nesse segundo semestre de 2017, eu voltei a estudar e eu sempre lidei tranquilo, sim. Eu nunca, de fato, escondi, porque eu nunca precisei esconder. Lá, quando eu trabalhava no esportier, eu fazia ali aquele meio de campo normal, assim, mas também nunca fui um grêmista de criar, de brigar e de discutir com o Colorado e fazer piada, mas agora, quando eles caíram, não teve como não fazer algumas coisas, né? Mas, eu sempre fui um cara bem tranquilo, assim, por mais que eu tenha ido em praticamente todos os jogos do Grêmio na minha vida desde 2005, 2005, sim, quando eu comecei a acompanhar, de fato, o Grêmio, eu sou bem tranquilo. Então, acho que é mais tranquilo pro jornalista, né? Porque o cara que entra no jornalismo, ainda mais jornalismo esportivo, é porque gosta de futebol. E pra gostar de futebol, tu gosta de um time. É verdade. Essa é mais ou menos a lógica, né? Menos o Diogo Rossi, né? Que é um cara isento. A gente tem um time, né? Eu sempre digo que o jornalista esportivo, ele veio da arquibancada. É, exatamente. Ele veio da arquibancada, com certeza. Um dia, um dia não, eu tenho o meu time, né? Mas pode ser o Cruzeirinho e o São José também, não pode ser? É, eu sou lá de gravataída, eu sou sermônica, né? Eu acho que, eu acho que isso é uma coisa, né, um tabu que a gente vai demorar muito ainda pra quebrar. Talvez nunca quebre, né? Pelo fato da atualidade. Tá diminuindo um pouquinho. Tá diminuindo um pouquinho. Eu acho que é mais uma condição de torcedor interpretar que tu pode ser o, né, torcedor do clube que for. Que a informação, a maneira como tu vai trabalhar, não vai influenciar de nada, né? Tem algumas empresas, por exemplo, que hoje, né, e há muito tempo já fazem isso, setorizam muito, né? Por exemplo, daqui a pouco o Thiago vai cobrir só o Grêmio, eu vou cobrir só o Inter, daí no ano que vem a gente vai inverter. Mas não obrigatoriamente eu sou gremista, sou comandado. Não, pelo contrário, o jornal faz muito isso. Exato. Geralmente, no jornal impresso, os repórteres são fixados. Eu sei que eu trabalhei sete anos em jornal e era assim, né? Eu trabalhei, do meus sete anos de jornal, eu trabalhei seis no Inter, né? Cobrindo o dia a dia do Inter Nacional. Então, é muito comum isso. Mas, para não dizer que a gente falou só de dupla Grenal nesse programa, eu quero contar para vocês, como eu falei lá no início, que o Ipiranga, infelizmente, está eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro. O time de Erechim perdeu por 5 a 3 para o Botafogo de São Paulo no sábado. E a gente tem a reportagem da TV Bom Dia. Confere aí. O Ipiranga deu adeus à Série C do Campeonato Brasileiro na tarde do último sábado. A equipe de Erechim perdeu por 5 a 3 para o Botafogo de São Paulo e ficou fora da zona de classificação para a próxima fase. Por apenas 3 pontos, sendo eliminada da competição. Em campo, o time de Hélio Vieira cometeu os mesmos erros das últimas rodadas. A falta de marcação do Canarinho somada à determinação do time da casa fizeram com que aos 25 minutos do segundo tempo, Adriano, abrisse o placar para o Botafogo após um bate e rebate dentro da área. Quase no fim da primeira etapa, o Botafogo ampliou em uma cobrança de pênalti cobrada por Francis. Na segunda etapa, os donos da casa partiram para cima em busca de aumentar a vantagem e ultrapassar o volta redonda na tabela, primeiro time da zona de classificação para a próxima fase da Série C. Por isso, aos 6 minutos, o lateral esquerdo Gerley aproveitou a jogada pela lateral e anotou o terceiro do Botafogo que precisava a partir deste momento mais dois gols para continuar na competição. Com muita insistência e vontade, a equipe chegou ao quarto com o meia Carlos Henrique que aproveitou o cruzamento e marcou de cabeça mais um para os donos da casa. No entanto, o Ipiranga ainda não se dava por vencido e acabou com a festa da torcida do Botafogo que movimentava o estádio do Santa Cruz. Aos 29 minutos, Thales Cunha aproveitou a falha da zaga para fazer o primeiro dos visitantes. E aos 35, o time gaúcho marcou o segundo gol com Safira, encerrando de vez o sonho da classificação dos paulistanos. Os donos da casa ainda marcaram o quinto gol aos 45 minutos do segundo tempo com Wesley. Mas viram os visitantes anotarem o seu terceiro logo na sequência com Vandinho, dando números finais à partida e deixando tanto o Botafogo quanto o Ipiranga fora da zona de classificação. Que peninha, acabou o nosso TVA Esportes, a gente fica por aqui hoje, mas na próxima segunda tem mais. Obrigada, meninos. Até lá, até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.